Olá, o Portal RSN começa hoje uma série de entrevistas com os quatro candidatos a prefeitos de Guarapava. O nosso primeiro entrevistado por ordem de sorteio feito anteriormente com representantes de todas as coligações é o candidato pela União Brasil, Samuel Ribas. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Cris. É uma alegria, é uma satisfação participar aqui desse bate-papo, desse momento tão importante que estamos vivendo em Guarapava. O senhor já vem de uma atuação como vice-prefeito de Guarapava. Por que agora o senhor deseja ser prefeito? Olha, Cris, realmente é uma grande oportunidade que nós enxergamos de realmente colocar em prática, tirar do papel os grandes projetos que nós pensamos para Guarapava, para o futuro de Guarapava, para a nossa gente e que muitos nós, como vice-prefeito, não tivemos atuação, não conseguíamos realmente colocar em prática. Então nós vimos que era um momento importante de colocar o nosso nome à disposição do povo de Guarapava e uma oportunidade única para a população de Guarapava escolher qual é o melhor projeto para Guarapava, qual é o projeto de futuro para a nossa cidade. E isso nos motivou muito a estarmos nessa eleição colocando o nosso nome, participando do pleito, apresentando projetos, ideias, propostas para o futuro da nossa cidade. Bem, o senhor diz que o senhor não teve oportunidade de opinar sobre determinadas áreas, mas o senhor fazia parte da administração e o senhor foi secretário de obras. O senhor não tinha inserção nas discussões, então, da administração como um todo? Olha, Cris, eu fui secretário de obras por um período. Durante este período apresentamos inúmeros projetos à administração, projetos importantes, e eu posso elencar alguns para você aqui e para os nossos telespectadores que estão acompanhando. Projetos como o Limpa Rio, que é um projeto permanente, que deveria ser permanente, pelo menos, de limpeza, desastoreamento de rios, dragagem do leito de rios, evitando enchentes, alagamentos. Nós iniciamos enquanto estávamos na secretaria de obras, e é um projeto que não foi levado adiante. Não tivemos o respaldo para levar adiante, é um projeto muito importante. Projeto como asfalto rural. Apresentamos um projeto tecnológico, inovador, 60% mais barato. Fizemos um teste ali na estrada do Gasparetto, que já está com três anos, hoje com tráfego pesado de caminhões, máquinas agrícolas, e está 100%. O estive hoje lá está em perfeitas condições, e é um projeto que não foi levado adiante, por falta de interesse político. Então, fatos como estes foram nos desmotivando de seguir juntos no projeto anterior. Projetos também como Pontes para o Futuro. Nós apresentamos um projeto, Cris, para substituir mais de 100 pontes de madeira, nosso interior, por pontes de concreto. Um projeto que nós fizemos junto com o DR, com a participação do governo do estado. Conseguimos recursos, conseguimos materiais para fazer, e o projeto não saiu do papel. Enviavamos para a prefeitura, não caminhava. Ia para um setor, ia para outro, departamento, devolviam. Projetos por falta de vontade política. Então, projetos importantes como estes, que iam melhorar a vida da população, garantir segurança, trazer desenvolvimento para a nossa cidade, acabaram sendo deixados de lado por questões pessoais e questões políticas. E esses fatos nos desanimaram muito. E outra coisa muito importante, que pesou muito, Cris, para eu ser candidato a prefeito, foi a situação da saúde pública de Guarapuá. que nós passamos durante estes três anos e meio, cobrando melhorias, apresentando ideias, projetos, sugestões, eu constantemente apresentava, e não saía do papel. Para você ter ideia, eu praticamente nunca fui convidado para uma reunião de secretários. Se você procurar as mídias, nem era convidado. Depois, então, que saí da secretaria, nunca, como vice-prefeito. Então, se você pegar, nunca fiz parte do grupo do WhatsApp de secretários da prefeitura. Mesmo cobrando do prefeito, nunca foi citado em eventos, nunca tivemos a participação efetiva na gestão. Então, não pudemos levar projetos importantes com a real participação que nós tivemos durante a campanha. Nós fomos preponderantes na eleição passada para a vitória. E depois das eleições, nós ficamos realmente de lado com os projetos, com as ideias para Guarapuá. Pautas muito importantes que nos eram apresentadas, tanto para a cidade quanto para o interior. Demandas para o desenvolvimento de Guarapuá também foram deixadas de lado. E fatos como esses aí foram culminantes aí de nós apresentarmos hoje uma nova proposta, um novo projeto para o futuro de Guarapuá. O senhor acredita que o fato de você ser vice-prefeito, de fazer parte de um outro grupo político, isso aí anula qualquer possibilidade de haver uma hegemonia dentro de uma administração pública? Acredito que não. Acredito que não. Existe essa hegemonia. A política era muito difícil, né, Cris? Ela é complicada, porque a política não é feita só pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Existem grupos políticos. E nós, Guarapuá vem historicamente com grupos muito sólidos, grupos grandes políticos. E nós temos um grupo muito firme, um grupo muito coeso. E nós participamos da política há muitos anos. Trabalhamos há muito tempo por Guarapuá, pela nossa cidade. Mas eu acredito que essa hegemonia é muito difícil de ser alcançada totalmente, né? Existe sempre uma mescla de pessoas, de aptidões políticas, visões políticas que acabam somando forças aí para, de fato, levar um trabalho adiante. Bem, o senhor há pouco acabou falando sobre a saúde. Qual o propósito que o senhor tem, então, para a área da saúde, se eleito for? Olha, Cris, a saúde pública de Guarapuá está doente. É só andar pela cidade, pelos bairros. A população vem reclamando muito e com razão. Nós temos acompanhado a grande dificuldade hoje para conseguir consultas médicas. O número de médicos é baixo para Guarapuá. É metade do que é o recomendado pela Agência Nacional de Saúde. Nós vemos a dificuldade com medicamentos hoje faltando. Só que tem números. Hoje nós temos cerca de 85 médicos em Guarapuá. O recomendado seria 160. É o médico para cada mil habitantes o recomendado. Guarapuá tem 190 mil habitantes e só 14% da população tem planos de saúde. Então, mais de 160 mil guarapavanos dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Então, nós precisaríamos, no mínimo, de 160 médicos em Guarapuá. E hoje contamos com um pouco mais de 80. Então, é praticamente a metade. Então, nós vamos fazer uma força-tarefa, um grande trabalho, já no início da gestão, para dobrarmos isso. E como que nós vamos fazer isso? Eu explico aos telespectadores. Hoje, o Guarapuá conta com 260 cargos comissionados, a administração. Há um custo mensal de quase 4 milhões de reais. Nós vamos reduzir isso, é o compromisso meu com os Guarapuá, nós vamos reduzir pela metade. Nós vamos extinguir metade dos cargos comissionados. E com isso, nós vamos economizar praticamente 1 milhão e 800, mais 1 milhão e 800 reais mês. Com esse valor, nós conseguimos, de largada, contratar mais de 60 médicos. Mais de 60 médicos com esse valor. Então, a gente quase dobra o número de médicos, somente com essa atitude. Também vamos garantir o acesso integral a todos os medicamentos. Listo toda a lista de medicamentos do SUS, que hoje a população vai reclamando muito. Vamos agilizar também a fila de exames médicos, que hoje tem lembrado cerca de 40, 50 dias. Nós vamos reduzir isso. E vamos fazer uma reorganização estrutural de toda a saúde pública. Vamos reorganizar os departamentos, implementar eficiência, tecnologia, inovação, para que a saúde, de fato, funcione. O importante é a população não precisar dormir no posto de saúde. Não ir de madrugada lá para ter um médico atendendo 10 fichas, um bairro de 15, 20 mil habitantes que é atendido. Como acontece hoje, por exemplo, no bairro 2000. Então, nós precisamos garantir esse atendimento de qualidade, dobrando o número de médicos, investindo pesado. Nós vamos construir três novas UPAs 24 horas em Guarpoavo. Tem dinheiro para isso. Existem recursos, existem parcerias com o governo federal, com o governo estadual. Vamos construir também 10 novas UPAs, UBSs, dos bairros que mais cresceram em Guarpoavo, que hoje existe uma carência grande. E também vamos investir muito, Cris, na valorização dos servidores da saúde. São profissionais que estão na linha de frente, se dedicando todos os dias, e que precisam desse respaldo efetivo do poder público em condições de trabalho, condições dignas de trabalho. E eu tenho certeza que essa eficiência, sendo alcançada, a qualidade de vida também dos servidores, vai ser muito melhor. E da população, não precisa nem falar. Nós temos aí também uma grande dificuldade, que é em relação à saúde mental. Guarpoava, inclusive, estamos no mês de setembro, setembro amarelo, né, de prevenção ao suicídio, e a saúde mental realmente é uma grande preocupação que nós temos. Nós, Guarpoava, hoje tem uma carência muito grande, seja no próprio município como nos CAPES, que a atuação é muito limitada, as pessoas reclamam muito. Então, nós vamos investir muito também com a contratação de médicos especialistas. Hoje, Cris, nós formamos mais de 100 médicos todos os anos em Guarpoava, tanto na Campo Real quanto na Unicento. Demandas aí de muitos anos, décadas, que nós esperamos, e foram as conquistas aí, que tiveram uma grande atribuição, participação do deputado Bernardo Cárdeo, falecido deputado Bernardo, que deixou essas marcas como hospital regional, que hoje, para você ter ideia, Cris, nesses seis meses de funcionamento, já fez quase 4 mil cirurgias. O investimento tem mais de 38 milhões de reais do governo do estado, pela Funes, que vem desafogando toda a fila de cirurgias eletivas aí da quinta regional. Mas, voltando à saúde mental, eu acredito que, com a contratação de médicos especialistas, equipe multidisciplinar, e uma readequação de toda a estrutura CAPES em Guarpoava, com a construção de novos centros de atenção, nós vamos conseguir melhorar muito isso. E também, paralelo a isso, vejo uma importância muito grande, a atuação nas escolas, com as crianças, adolescentes, que tem muitos casos em Guarpoava, como em todo o nosso Brasil, e nós precisamos dessa atenção. O suicídio é coisa séria, nós vemos aí casos, a depressão vem assolando uma grande parte da população, e ela não é brincadeira. Então, nós temos, o prefeito tem que ter essa responsabilidade de atender a população nesse sentido, e cuidar da saúde mental da nossa gente. Bem, já que o senhor entrou no assunto de educação aí, vamos lá, sua proposta para essa área. Olha, a educação de Guarpoava, Cris, ela precisa melhorar muito. Nós vemos que tivemos avanços de alguns anos, mas eles ficam muito aquém de cidades menores que Guarpoava. Cidades muito menores que Guarpoava estão anos luz à nossa frente. Então, nós vamos levar a estar no nosso plano de governo, Cris, é importante os guarupavanos saberem, nós vamos levar a escola em tempo integral para todos os bairros de Guarpoava, de uma maneira gradativa, como a Escola Total, aqui do bairro Charquinho, que presta um serviço sensacional no contraturno. As crianças passam o dia todo na escola, aprendem no contraturno atividades extracurriculares, tem o ensino técnico também, que é muito importante para a qualificação dos jovens, e nós vamos investir pesado nisso. Construção de novas escolas municipais, adequação climática das escolas, nós vemos hoje que Guarpoava é uma das cidades mais frias do Brasil, e as crianças sofrem com isso, e não são todas as crianças que têm condições de usar roupas adequadas, e até por isso, um compromisso meu, Cris, com o povo de Guarapava, é a partir do ano que vem, fornecer uniforme escolar completo para todas as crianças da rede municipal. São mais de 20 mil crianças hoje, matriculadas no ensino fundamental, e nós vamos fornecer tênis, meia, calça, bermuda, camiseta, jaqueta e saia para as meninas. Então, vamos investir pesado para dar uma dignidade e qualidade de vida, porque nós sabemos quanto pesa no bolso do povo Guarapavano, é o início do ano, quem tem dois, três filhos, comprar uniforme escolar, comprar material escolar, então nós vamos fornecer material escolar completo e uniforme escolar completo para as crianças, como já era feito no passado, há alguns anos. Então, nós vamos fazer isso, vamos investir muito, Cris, na valorização dos nossos professores, que são verdadeiros guerreiros, estão todos os dias na linha de frente da nossa educação, transformando o futuro de Guarapava, porque quem não pensa em educação não pode falar em futuro. Guarapava só será uma cidade melhor quando realmente nós investimos no futuro. As crianças estão no futuro de Guarapava. Então, nós temos um compromisso muito grande com a educação, com o fortalecimento da educação, com a segurança nas escolas e nos CMEs. Hoje nós temos 44 escolas municipais e 30 CMEs. E nós vamos investir pesado em reforma, em qualidade de vida, em manutenção dos prédios. Eu tenho andado muito nesses últimos anos por várias escolas e CMEs e a situação é muito triste. Nós vemos escolas abandonadas, sem cuidado, com mato alto, sujas. Então, começa pelo capricho. Nós vamos cuidar de Guarapava como a gente cuida da nossa casa, da nossa vida. Guarapava tem que voltar a ser uma cidade bem cuidada. Bom, candidato, qualidade de vida e cidadania passa principalmente pela questão da moradia. Sem dúvida. Hoje, Cris, o déficit habitacional Guarapava é muito grande. Nós vemos aí que as filas elas são estratosféricas e a população até perdeu a crença de que um dia vai ter sua casa própria. Mas nós vamos resolver isso. Nos últimos anos foram feitos pouquíssimas casas, pouquíssimas. Praticamente nada pelo tamanho do déficit habitacional de Guarapava. É só haver a quantidade de áreas de invasão que aumentaram em Guarapava. Então, além de cuidar dessas pessoas que estão hoje em áreas de invasão, nós vamos ter um cuidado especial com a nossa assistência e desenvolvimento social. Nós vamos cuidar muito da área habitacional. Nós temos um grande projeto montado, já estruturado, que será realizado em parceria com a CACOAPAR e com o governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida está aí, existem recursos, existe dinheiro. O que precisa é ter vontade e gestão. Então, nós já estamos buscando imóveis no entorno de Guarapava, na região da cidade, para a expansão. E nós estaremos construindo, ao menos, nesses quatro anos de mandato, 3.500 casas populares. Nós vamos desafogar a linha. E também nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar transparência nesse cadastro habitacional para as pessoas saberem e terem uma expectativa. A minha casa vai ser construída daqui a seis meses, a minha daqui a um ano, a minha pode ser que demore dois anos. Porque hoje ninguém sabe. Ninguém sabe se está cadastrado, se não está. Várias pessoas, inclusive, já morreram esperando a casa própria e não receberam. Então, nós temos esse compromisso de avançar muito na área habitacional, porque é a dignidade. E eu tenho um projeto também, uma vontade minha, muito séria, em colocar as casas em nome das mulheres. Nós vamos fazer como era feito no passado. Porque as mulheres hoje são chefes de família, cuidam dos filhos, trabalham fora de casa, fazem três turnos. Então, é muito... Acho que é muito merecido que nós coloquemos essas casas aí em nome das mulheres. Emprego e renda. Porque para ter moradia, para ter qualidade de vida, para ter filho na escola, tem que ter comida na mesa, tem que ter dinheiro para pagar a conta. É, precisa muito. O Guarapava, embora seja a nona economia do estado do Paraná, nós vemos hoje que o PIB de Guarapava quase deu oito bilhões de reais, uma cidade muito rica, pujante, na área do agronegócio. Então, nem se fala, é uma das maiores economias aí do Brasil. Brasil, mas na área de emprego e renda, nós precisamos avançar muito. Nós vemos hoje uma dificuldade grande de inserção no mercado de trabalho. Também pelos poucos investimentos em qualificação e renda, que nós vamos investir muito pesado para que as pessoas tenham acesso à qualificação profissional. Vamos ensinar nas escolas empreendedorismo, tecnologia, inovação, educação financeira, que é muito importante desde pequeno, as crianças terem. E nós vamos, também, Cris, construir um novo distrito industrial no Guarapava. Nós precisamos valorizar os distritos existentes, que estão com par com os investimentos, uma infraestrutura péssima, como é o caso do distrito do Atalaia. Nós vamos levar a infraestrutura necessária, regularizar a questão documental, que existem vários empresários que até hoje não têm a documentação ou que não deram a destinação a que foi colocada por lei quando foi cedido o terreno. Então, nós precisamos resolver toda essa questão burocrática e, de fato, investir pesado nas empresas que já estão em Guarapava, que já geram emprego e renda e precisam desse respaldo do município e atrair novas empresas. Agora, com a duplicação das rodovias, da 170 até a Colônia, entre rios, com a 466 até Pitanga, que as obras já foram iniciadas, graças ao trabalho que nós fizemos muito forte junto ao governador Atinho Júnior e ele nos atendeu. Essas obras já estão acontecendo. E com a duplicação da 277, no prazo de oito anos, que é a nova concessão, eu acredito que Guarapava ficará muito bem servida do modal rodoviário, que é o principal. Nós estamos no entroncamento do rodo ferroviário, muito importante, no estado do Paraná. Estamos trabalhando também para fazermos a interrupção junto ao governo do estado com a nova ferroeste, que vai ser um investimento bilionário. E Guarapava não ficará de fora, porque nós vamos buscar muito isso. Então, Guarapava vai ficar muito bem servido. E paralelo a isso, um investimento pesado no nosso aeroporto regional. Nós precisamos ampliar a pista de manobras, para que aviões maiores possam operar em Guarapava. Precisamos resolver questões fundiárias no nosso aeroporto, que ninguém tem falado sobre isso, que é um problema que precisa ser resolvido. E buscar investimentos e recursos para ampliar o nosso terminal de passageiros. Guarapava tem uma demanda excepcional, vem abraçando a região como um grande vetor de desenvolvimento. E eu acredito que isso, sem dúvida, Cris, vai fomentar muito a vinda de novas empresas e indústrias. E para arrematar, nós estamos estudando e apresentando um projeto para reduzir a alíquota do ISS de Guarapava. Nós queremos reduzir os impostos e ser parceiros do empresário, do microempreendedor individual, de todas as pessoas que trabalham e investem em Guarapava. O município não será mais, não atrapalhará mais. Nós vamos ser parceiros e que, em vez de facilitar todo, desburocratizar a prefeitura, isso, sem dúvida, vai fomentar o povo de Guarapava. É muito trabalhador e vai gerar mais emprego, mais renda e melhorar a vida das pessoas. Bom, candidato, tudo isso que a gente falou passa principalmente por um pilar muito importante que é a economia. Economia, turismo e cultura. O que o senhor tem dentro do seu plano, já que a cultura hoje é uma grande geradora de renda? Sem dúvida. Guarapava, a nossa cidade, ela vem se desenvolvendo na questão do turismo e eventos de uma maneira muito devagar, muito lenta, perto do potencial que nós temos em Guarapava. Eu estive essa semana no Guaracá, no parque ali do Salto de São Francisco, ele está completamente abandonado. A estrada está em péssimas condições, não é explorado, o projeto Caminho de São Francisco foi abandonado, era um projeto muito interessante com as famílias ali, pequenos produtores rurais que estavam investindo em turismo, fomentando, investiram, inclusive construíram hotéis, um hotel ali e estão completamente abandonados. Questão de eventos, Guarapava vem de uma maneira muito lenta investindo e nós precisamos investir muito. então nós vamos retomar a espoguá em Guarapava porque o povo Guarapava não merece isso, a altura da cidade, nós vamos fazer uma grande feira, Cris, vamos construir um novo centro de eventos, um parque de exposições, existe um projeto já em andamento, só não saiu por falta de vontade política e nós precisamos retomar essa grande feira tecnológica do nosso agronegócio, das empresas e também do entretenimento do nosso povo. Nós precisamos de shows nacionais, eventos culturais, nós vamos investir pesado nisso porque nós sabemos que a cultura está treinada à educação, nós precisamos investir muito na cultura. Então nós vamos abrir as portas do nosso teatro municipal para a população de Guarapava. Muitas pessoas, Cris, não sabem que Guarapava tem um teatro municipal, eu fico impressionado com isso. Então nós precisamos investir e também na comunicação para que as pessoas saibam da possibilidade de frequentar o teatro municipal, a importância desses eventos. Vamos retomar também eventos culturais com a festa das nações que nós tínhamos no passado, eventos do Guarapava tem uma miscigenação étnica muito forte, nós somos formados por pessoas oriundas do mundo inteiro, então nós precisamos valorizar a nossa cultura, valorizar muito o tradicionalismo gaúcho, que é muito forte aqui em Guarapava, com os rodeios, CTGs, e eu aí como prefeito serei realmente parceiro de todas as pessoas que queiram investir, que queiram fazer feiras, movimentar a economia e trazer o dinheiro de fora para Guarapava. Isso só engrandece a nossa cidade. Bem, tudo isso que o senhor fala também nos dá gancho para perguntar sobre lazer e entretenimento, embora o senhor tenha comentado passando pelo entretenimento. Hoje o que a gente percebe é que há uma grande ocupação nas praças. Tem alguma coisa para incrementar essas atividades? Olha, Cris, isso nós temos que agradecer o ex-prefeito Fernando Ribascarli, né? As grandes praças que nós temos em Guarapava, como o Parque das Crianças, o Parque das Araucárias, a Praça Cândido Xavier em frente à Prefeitura, a Praça Juscelino Kubitschek, a Praça, várias praças 9 de dezembro que foi totalmente reformada na época, foi muito graças ao trabalho do Fernando. Então nós temos que cuidar desses espaços públicos, manter eles sempre limpos, bem cuidados. Hoje nós vemos que o Parque das Araucárias que é um espaço que poderia ser muito bem utilizado para o turismo, como é em Curitiba, por exemplo, o Jardim Botânico, em Guarapava está abandonado. Para você ter ideia, nem a fonte que existia no Parque das Araucárias funciona mais. Está abandonada. O borboletário, que é em vidro, também é abandonado. Não tem nada dentro. Nada. Então esse cuidado com esses espaços públicos é muito importante. O turismo se cria. O turismo se cria. Então a Prefeitura precisa estar atenta, cuidar desses espaços, como a nossa rodoviária. Está completamente abandonada. As pessoas que chegam de fora, imagine a percepção que elas têm em Guarapava ao chegar em nosso terminal rodoviário. Um projeto audacioso, moderno, que foi construído em 92, que ainda serve à população, mas que está totalmente precário. Nem banheiro, hoje, funcionando na rodoviária, nós temos. Então passa por esse cuidado. E eu acredito que com o investimento em novos parques, parques lineares, como nós vamos fazer ali no Charquinho, parque linear grandioso, com pistas de caminhada, vamos levar o projeto Meu Campinho, do deputado Bernardo Ribas Carli, para todos os cantos de Guarapava, inclusive para os distritos. Nós vemos hoje que os distritos estão abandonados. O Guará não tem praticamente nada realizado lá. Nós vemos a Colônia, entre rios, precisa também de investimentos. O Guaracá não é diferente. Então nós vamos investir muito turismo, esporte, cultura, para o povo de Guarapava realmente ter qualidade de vida. Alguma coisa em relação a esporte, as grandes competições. Guarapava já cediu o Mundial do Xadrez. Isso, no passado. Nós vamos retomar com esses grandes eventos e entrar na linha nacional desses grandes eventos. Guarapava tem que ser protagonista. Nós temos que investir pesado. Você veja, nós tivemos os jogos escolares esse ano. Eu tomei conhecimento que a maioria das crianças ficaram alojadas em ginásios. Um dos dias mais frios de Guarapava. A prefeitura precisa dar condições. A secretaria de esportes não pode ser conhecida como uma secretaria de transportes. Apenas fazer transporte de atletas. Então nós vamos investir pesado com recursos. Existem recursos que nós vamos investir para fomentar todos os esportes aqui em Guarapava. Nós temos atletas em nível profissional em Guarapava que precisam de respaldo, precisam de investimento e hoje tem-se socorrido da iniciativa privada. Nós vemos que as empresas, os empresários têm ajudado e o município tem que fazer isso. O município é o responsável por fomentar o esporte, deixar as crianças e os adolescentes longe das drogas e colocar no caminho certo. E esse é um compromisso que eu tenho com o povo de Guarapava de investir muito em toda essa questão do lazer, esporte e desenvolvimento dessa área. Agricultura. Agricultura é uma das principais pautas para a nossa região porque nós precisamos fortalecer muito. Você veja, Guarapava hoje tem os maiores valores agregados do agronegócio do Paraná. Produzimos mais de 2 bilhões ao ano. Temos mais de 4.700 quilômetros de estradas rurais, mais de 200 pontes. Então, Guarapava o agronegócio é muito forte. O que nós precisamos fazer? E é um compromisso meu. Cuidar da infraestrutura rural, por isso que nós vamos levar o asfalto de qualidade, tecnológico, 60% mais barato para as principais estradas rurais como a estrada da Junqueira que liga ali o Jordão até Entre Rios, a estrada do Taguale no distrito de Entre Rios, a estrada do Baú que liga ali a Palmininha à Campina do Simão e também a estrada do Guabirolo onde tem muitas pequenas propriedades rurais, hotéis, fazendas. Então, nós vamos investir nisso levando a infraestrutura já resolve boa parte do problema dos produtores rurais e do transporte escolar também. Então, nós vamos investir nos pequenos produtores rurais levando incentivos, Cris, para que esses pequenos proprietários continuem no campo. Pensando na sucessão familiar do negócio. Hoje, os filhos de pequenos produtores rurais, isso é um dado interessante, eles não têm permanecido no negócio da família. Eles querem morar na cidade, buscar outras oportunidades. Então, a prefeitura tem que criar oportunidades para que esses jovens fiquem no campo, queiram ficar no campo e possam ali dar segmento ao negócio e investir. Para isso, nós vamos fomentar o plantio da erva mate, do pinos, que tem vocação para a nossa região, da uva. Guarapuava tem um dos melhores lugares, é um dos melhores lugares do Brasil para o plantio de uva. É só vermos as vinícolas incríveis que estão sendo construídas aqui em Guarapuava, que geram renda, movimentam a economia, colocam Guarapuava no mapa do turismo também e podem ser realizadas em pequenas propriedades rurais. E além, paralelo a isso, nós vamos trabalhar muito com a integração do frango aqui em Guarapuava. Guarapuava hoje tem a Agrogen, que é uma empresa que foi trazida na gestão do ex-prefeito Fernando Carli, que produz uma quantidade muito grande de aves aqui em Guarapuava. E elas vão para outras cidades, para Toledo, para Cascavel, Francisco Beltrão, produzir riqueza lá. Nós não vamos mais deixar isso acontecer. Nós vamos produzir aqui em Guarapuava, nós vamos deixar riqueza aqui em Guarapuava. Nós vamos fomentar a vinda de frigoríficos, a batedouros, a ideados, para Guarapuava. Nós temos essa vocação. O povo de Guarapuava é muito trabalhador. O que precisa é um prefeito que adote e eleja prioridades e vá atrás e resolva essas questões. Bom, candidato, o senhor tem praticamente dois minutos e meio para a gente falar sobre tecnologia e inovação. Um ponto muito importante. Guarapuava hoje tem o parque tecnológico, tem o Vale do Genoma, questões aí muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós temos um compromisso em investir muito em todo um ecossistema de inovação, com as aceleradoras de inovação, com as incubadoras, fomentando para que essas startups que estão nascendo dia após dia aqui na nossa cidade tenham o respaldo do poder municipal para que possam estruturar o seu projeto, crescer, fomentar. Vamos acelerar incentivos fiscais com a redução de ISS também para empresas de inovação de tecnologia para que isso fomente e gere melhores empregos. Nós vemos aí que o setor da tecnologia e inovação, por exemplo, o Pato Branco, está há anos luz em Guarapuava. Guarapuava precisa investir muito nisso. E o primeiro passo foi dado. Só que agora nós precisamos de uma parceria forte do município. O município não pode assistir de fora todo esse trabalho. O município tem que ser protagonista junto com as universidades, integrar a nossa UTF-PR, a nossa Unicentro, para as universidades privadas, chamar a sociedade civil de uma maneira geral e fomentar todo esse ecossistema de inovação, trazendo melhores empregos e desenvolvimento para a nossa cidade. Bom, a gente ainda resta um tempinho aqui, praticamente um minuto. A gente pode falar sobre o entrosamento do município com o ensino superior? Claro. Olha, Cris, é uma barbaridade o que vem acontecendo em Guarapuava, por exemplo, com o curso de medicina. Para vocês terem ideia, hoje, os acadêmicos do curso de medicina da Unicentro, que é a nossa universidade pública, gratuita e tão sonhada pelo povo de Guarapuava, eles estão fazendo internato médico em Pitanga, Turvo e Purgentópolis. Porque não existe um elo de ligação com o município. O município está impedindo esses acadêmicos de trabalhar, de aprender nas UPAs, UBSs. Então, nós vamos retomar essa parceria, acelerar também as parcerias com as universidades privadas de Guarapuava, trazer os estudantes para trabalhar para o povo de Guarapuava e a nossa parceria com a Unicentro, que é o TFPR, como eu já fiz como secretário de obras. O projeto de asfalto foi construído em parceria com o DF e com a UTFPR. Nós estamos entrosando, vamos entrosar as universidades, todo o sistema acadêmico com a administração para melhorar a vida dos Guarapuavãos. Bom, candidato, 30 segundos para as suas considerações. Cris, eu agradeço você pela oportunidade, pelo espaço, agradeço cada um dos Guarapuavãos que estiveram nos acompanhando, que estão nos recebendo em suas casas, também, de uma maneira carinhosa e nós estamos convictos que juntos nós vamos vencer as eleições e vamos iniciar um novo tempo para Guarapuava, um tempo de desenvolvimento, um tempo de cuidado com as pessoas, com a saúde de qualidade, dobrando o número de médicos, gerando emprego e renda e construindo moradias populares. Candidato, nós encerramos a sua entrevista, obrigada pela sua participação, eu quero lembrar a todos que essa entrevista então vai ao ar nesse dia 23, às 19 horas, pelo portal RSN e também pelas nossas redes sociais. E lembrar a vocês que amanhã o nosso convidado vai ser Denilson Baitala da Coligação Guarapuava Merece Mais. Obrigada a você que nos acompanhou, obrigado mais uma vez, candidato, obrigado ao Gilson Bosqueiro que nos acompanha nessa entrevista e também ao Braim Belo que sempre está me auxiliando por aqui. Obrigada a todos, continue ligado no seu portal www.redesurdenoticias.com.br Música 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 Música